Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos resolver agora a última prova do concurso do AGPEN, que foi em 2013, beleza? Então eu vou passar por todas as 10 questões e aí a gente vai discutindo alguns pontos teóricos também que são muito importantes e que valem para outras provas, beleza? Vamos começar com a nossa questão de número 1, que diz o seguinte. Joaquina comprou os seguintes produtos numa loja. Uma geladeira de R$ 1.240,00, então vamos dar uma circulada aqui, certo? Um fogão de R$ 750,00, então a gente circula aqui o valor do fogão. E o micro-ondas no valor de R$ 450,00, beleza? Pagou os três produtos em 10 vezes, então está aqui, sem juros. Porém, na sexta prestação atrasou o pagamento. Sabendo que a multa por atraso foi de 15% sobre o preço da parcela e não do valor total, o valor que Joaquina pagou pela prestação foi de... Bom, primeiramente, então, vamos somar todos os gastos. Então, nós vamos pegar aqui, vamos lá, R$ 1.240,00, mais R$ 750,00, mais R$ 450,00. Somando tudo, ela gastou um total de... Aqui vai ficar 0, 10, 14, vai 1, 11, 12, 13, 14, vai 1, 2. Então, ela gastou um total de R$ 2.440,00, somando todos os seus produtos. Só que ela vai e ela paga todo esse valor em 10 parcelas sem juros. Então, qual que é o valor de cada parcela? Nós vamos dividir por 10, ó, R$ 2.440,00 sobre 10. Se você dividir por 10, você vai encontrar o seguinte, né? Eu simplifico aqui esse valor e aí nós vamos ter que cada parcela está saindo no valor de R$ 244,00, beleza? Muito bem, então, ela pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira. Na sexta parcela, ela atrasa. E se ela atrasa, tá, pelo contrato, há uma multa de 15% em cima do valor da parcela. Então, eu vou fazer o seguinte, qual que é a conta que nós temos que fazer agora? Eu vou colocar assim, ó, 15% de R$ 244,00. 15% você sabe que é 15 sobre 100. Na matemática, esse DE aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicação, vezes R$ 244,00, certo? Então, a primeira conta que eu vou fazer aqui é multiplicar. Vou fazer aqui no canto. 244 vezes 15, eu não vou simplificar agora. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 é 20, vão 2. 20, 22, vão 2. 10, 11, 12. 1 vezes 4 é 4, 4, 2. Então, somando, 0, 6, 6 e 3. Então, essa conta vai dar 3.660 sobre 100, beleza? Se eu divido por 100, a minha vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Então, ó, uma, duas, o valor final vai ser R$ 36,60. Esse valor que a gente descobriu aqui foi justamente, vou pôr uma seta aqui, ó, foi justamente a multa que ela vai pagar nessa parcela pelo atraso. Sendo assim, o valor da parcela, que é a pergunta do problema, tá aqui, ó. Vou pôr uma seta para você me acompanhar. Então, ele quer saber o valor dessa sexta parcela. Vai ficar, vou pôr aqui embaixo, ó, R$ 244,00, vou pôr aqui, vírgula 0,0, mais R$ 36,60. Então, aqui vai ficar 60, vírgula, embaixo de vírgula, 10, vai 1, 5, 8, 2. Então, portanto, o valor da parcela, da sexta parcela, é de R$ 280,60, beleza? Pelas alternativas, letra C. Muito bem, uma questãozinha de praxe para esse concurso, fechou? Então, vamos para a nossa questão de número 2. A questão fala assim, Marlene precisa ler um livro para prestar o vestibular. No primeiro dia, ela leu dois sétimos, deixa eu circular aqui, ó, dois sétimos das páginas do livro, e no segundo dia, ela leu um quarto das páginas do livro. Muito bem, se ainda restam, olha o detalhe, restam 364 páginas, para terminar, então, o total de páginas. Então, essa é a pergunta do problema, o total. Nós vamos criar aqui uma equação, por exemplo, primeiro passo, eu vou chamar de X o total de páginas desse livro. Então, aqui é o total de páginas do livro. Aí, eu vou pôr o seguinte, ó, primeiro, no primeiro dia, ela leu dois sétimos desse total, dois sétimos de X, mais, no segundo dia, ela leu um quarto, né, desse total de páginas. Então, X sobre 4. E aí, eu vou pegar o que resta, mais 364 páginas, tudo isso é igual ao total de páginas. Então, pensa comigo, você pega o que ela leu no primeiro dia, mais o que ela leu no segundo dia, mais o que falta, soma tudo, isso aí você tem o total de páginas. Beleza? Então, nós temos toda essa equação aqui, e aí, a gente vai ter que resolvê-la. No primeiro membro, nós vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Eu vou até pôr aqui na frente, ó, vou pôr uma setinha aqui. E aí, ó, aqui, vou fazer no canto aqui, ó, nós vamos tirar o mínimo. Ó, o segundo membro, deixa eu pôr aqui para você ver que a gente não vai mexer nele ainda. Então, aqui fica X. O mínimo é entre 7 e 4. Vamos lá, então. Eu sei que eu posso dividir por 2, dá 7, dá 2. Por 2, dá 7, dá 1. E agora, por 7, dá 1. Se você multiplicar, 4 vezes 7, 28. Então, o mínimo múltiplo comum deu 28. Lembrando que embaixo do 364 aqui, nós temos 1. Então, você vai fazer, ó, 28 que divide 7 é 4, vezes 2, 8X. 28 que divide 4 é 7, vezes X, 7X. Mais, 28 que divide 1 é 28, vezes 364. Então, a conta aqui, ela é mais cabulosa. Ó, 364 vezes 28. Então, vamos lá. 8 vezes 4 é 32, vão 3. 8 vezes 6 é 48, com 3, 51. 8 vezes 3 é 24, com 5, 29. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 é 12, vai 1, 6, 7. Então, somando tudo, ó, 2, 9, 11, vai 1, 10. Então, vai ser o seguinte, continuando aqui na frente, ó. Antes, vou pôr o valor aqui, né? 10.192. Então, 21, 28 que divide 1 é 28, vezes 364 é 10.198. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o 28 e nós vamos passar ele multiplicando aqui com X. E aqui, ó, nós vamos somar esses dois termos. Então, nós vamos ter o seguinte, 8 com 7, vou pôr aqui embaixo, ó, 15X, mais 10.192, isso é igual a 28X. Passo que tem X para um lado, vai ficar 10.192, é igual, passo 15 para o outro lado, vai dar 13X. Já fazendo a conta, subtraindo. Então, aqui, ó, X é igual a 10.192, dividido por 13. E aí, agora, nós precisamos fazer essa continha. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu apagar essa conta aqui maior, até para a gente ganhar um espaço, tá? Deixa eu apagar essa aqui também, ó. Então, nós vamos efetuar essa divisão boba e tem muito aluno que erra na hora da prova e aí perde ponto à toa. Então, vai ficar aqui, ó, 10.192, dividido por 13. Vou pegar aqui 101, isso vai dar, vamos ver se dá 7, vai dar 21, 7 vai dar certo, ó. Porque 13 vezes 7 vai dar 21, vão 2, 7, 8, 9. O 8 já vai passar, então vai dar 91 aqui. Vamos subtrair, 101 menos 91 sobra 10. Desce o 9, tá? Agora vai dar 8. E aí, se você faz aqui a conta, 13 vezes 8, 24, vão 2, 8, 9, 10, vai dar 104. Então, 104 aqui, vai sobrar 5, desce o 2 e aí vai dar 4. 4 vezes 3 é 52, 0. Portanto, o valor de x aqui, ó, 784 páginas. Então, o livro que ela está lendo, né, resposta aqui, letra A, tem um total de 784 páginas. Então, só para eu ficar mais completo aí, ó, páginas. Beleza? Muito bem. De certa forma, é uma questão que tem mais ou menos o mesmo padrão da primeira questão. Então, você precisa ir pegando a manha, né, da banca, do perfil da prova e assim por diante. Nós vamos agora para a nossa terceira questão. Vamos lá. Fazendo agora a terceira questão. Ele diz assim. O motorista levou 2 horas e 15 minutos, então, 2 horas e 15 minutos, para percorrer 5 oitavos do percurso, certo? Que pretende percorrer. Desse modo, e mantendo a mesma velocidade, então, a mesma velocidade, o tempo que ainda lhe resta para terminar o percurso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. 2 horas e 15 minutos. Vamos converter isso aqui tudo para minutos. Você sabe que 1 hora é 60 minutos. Então, você sabe que 2 horas equivale a 120 minutos. Então, se eu tenho 2 horas aqui no início, eu tenho um total de 120 minutos, mais os 15 minutos. Totalizando 135 minutos. Beleza? Se ele andou um total de 135 minutos e isso equivale a 5 oitavos do caminho, eu vou fazer assim, ó. 5 oitavos de x vai ser igual a 135 minutos. Então, nós vamos fazer essa conta aqui, ó. 5x é igual a 135 vezes 8. Então, 5x é igual. Se eu multiplicar, vou fazer aqui, ó. 135 por 8 vai dar 40. Vai 4. É, 24, 28 vão 2. 8, 9, 10. Vai dar 1080? Aqui vai dar 1080. O 5 está multiplicando, você passa dividindo. 1080 por 5, nós vamos achar isso aqui, ó. Então, vamos fazer a conta aqui do canto, ó. 1080 por 5 dá 2, 0. Desce o 8. Vai dar 1. Sobra 3, desce o 0, 6, 0. Então, vai dar 216 minutos. Então, o caminho todo, o caminho todo possui 216 minutos e ele já andou 135 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o caminho todo, 216, e subtrair o que eu já andei. 135. 6 menos 5 é 1. Aqui fica 11. 3 para 11 fica 8 ou 0. Então, faltam, vou pôr assim, ó. Faltam 81 minutos. Correto? Aí, uma hora é 60 minutos. Então, se eu sei que uma hora é 60 minutos, Então, eu vou tirar 60 minutos ali e vou colocar assim, ó. Uma hora e sobraram quantos minutos? 21 minutos. Então, o tempo que falta é esse, ó. Aí, quando ele pergunta aqui no problema, ó. O tempo que ainda lhe resta para terminar o percurso. Então, o tempo é uma hora e 21 minutos, letra B. Certinho? Então, fizemos aqui a terceira questão, que é uma jogadinha de regra de 3, que é só você tomar esses devidos cuidados aí e não errar a bobeira, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Estamos agora na questão de número 4, que é uma questão que trabalha. Você pode colocar aí para você se organizar, teoria dos conjuntos, que é algo muito comum. E, juntamente com essa matéria, eles colocaram a parte de porcentagem, que é mais comum ainda. Então, vamos lá. Numa eleição, para o cargo de presidente de uma agremiação entre dois candidatos, chegou-se o seguinte resultado. 32% votaram no candidato A, 73% votaram no candidato B, e 18% não votaram em ninguém. Pronto. Desse modo, a porcentagem de pessoas que votaram nos dois candidatos foi de... Então, eu percebo que nesse problema eu tenho dois eventos, dois conjuntos. Eu vou fazer o seguinte diagrama. Vou fazer esse primeiro círculo aqui e vou fazer esse segundo círculo aqui. Muito bem. Dá para entender. O primeiro círculo relacionado ao candidato A, o segundo relacionado ao candidato B. Primeira informação que eu quero te falar. Esse tipo de problema, você sempre começa onde eu estou colocando a seta. Você sempre começa pela intersecção de todos os conjuntos. Sempre começa por ali. Nesse caso, é justamente a pergunta do problema. Quando ele fala aqui, acompanha a minha seta, qual a quantidade de pessoas que votaram nos dois, ele quer justamente saber a intersecção, que eu chamei de X. Então, independente se você tem esse valor ou não, você sempre começa por ali. Agora, a gente vai pegando as outras informações. Ele fala que 18% não votaram em ninguém. Então, esses 18% vão ficar do lado de fora. Correto? Depois, ele fala que 73% votaram em B. Eu pego todo o meu conjunto B. Está vendo aqui? Dentro desse conjunto B, eu já tenho X pessoas. Então, eu vou fazer o seguinte. 73% menos esse X que já está lá dentro. E depois, ele fala que 32% votaram em A. Eu olho todo o meu conjunto A, e aqui dentro eu percebo que eu já tenho X pessoas. Então, eu pego 32% menos esse X. Então, agora, a gente precisa encontrar justamente esse valor de X. Qual que vai ser o nosso último passo? Como é um problema que está trabalhando com porcentagem, estou colocando aqui para você ver comigo, então, tudo vai girar em torno de 100%. Esse 100% vai ser justamente o nosso conjunto universo. Tudo gira em torno dele. Beleza? Então, a gente soma tudo igual a 100%. Então, vai ficar assim. 32 menos X mais X mais 73% menos X mais os 18% que fizeram parte da pesquisa. Isso é igual a 100%. Muito bem. Então, agora, é fazer continha. Eu posso cortar o menos X com o mais X. Está certo? E aí, vai sobrar o seguinte. Vai sobrar aqui esse menos X. Já vou deixar ele aqui. Menos X. E o resto a gente soma. Vamos lá. 73 com 32 dá 105. Deixa eu fazer a conta aqui para quem tem dúvida. 73 com 32 e 18. Já vamos pôr tudo. Soma. 10, 13. Vai 1. 7, 8. 9, 10, 11. 12. 123. Então, mais 123%. Isso é igual a 100%. Então, passa para o outro membro. Menos X é igual a 100% menos 123%. Daqui, nós vamos tirar que menos X é igual a menos 23%. Multiplicou por menos 1. Conclusão final. X é igual a 23%. Então, do total de 100% das pessoas, 23% votaram nos dois. Então, letra C. Fechou? Então, problema de conjunto é comum. É sempre igual e você vai procedendo da mesma forma. Praticamente todos. Então, se você pegar a manha, você não erra mais. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos para a próxima questão. Uma questão que começa a envolver o raciocínio lógico. Então, vamos lá. A sequência de letras AB, D, G, G, D, B, A, AB, D, G e assim por diante, apresenta uma lógica. Nessas circunstâncias, o 93º termo da sequência é igual a... Bom, o que acontece? Se você observar aqui comigo a sequência, ó, AB, D, G, G, D, B, A. Até aqui é uma sequência. Depois, a sequência, ela começa novamente do início, ó. AB, D, G e vai terminar da mesma forma. E assim ela vai fazendo, de 8 em 8. Então, a cada 8 letras, de 8 em 8 letras, nós temos uma sequência. Depois, ela começa a repetir novamente. Sabendo disso, como que eu vou pensar? Eu vou pegar aqui, ó, a letra que eu quero no lugar que eu quero, 93, e vou dividir pela quantidade de letras da minha sequência. Então, vamos lá, ó. 9 por 8, eu sei que vai dar 1. Aqui vai dar 8, menos 9, sobra 1, desce o 3. 13 por 8 também vai dar 1. Então, vai dar 8 aqui, 13 menos 8, resto 5, tá? Esse 11 ali, você vai interpretar como sendo o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, ó, como sendo a quantidade de sequências. Então, ó, a quantidade de sequências de 8 letras cada. Então, imagina, quando você pega ali, ó, a primeira sequência que vai de A até A, usa as 8 primeiras letras, é um bloco de 8 letras, dos 11. Depois tem o segundo, tem o terceiro, são 11. E aí, o resto, que é o 5, é o seguinte, ele começa uma nova sequência. Ele começa a décima segunda sequência. Mas a décima segunda sequência tem só 5 letras e não 8, porque acabou. Aí, o que que acontece? Se eu começo uma nova sequência, vai ficar assim, ó, a primeira letra da décima segunda sequência. É A, a segunda B, D, G, certo? Então, a última letra, que é a nonagésima terceira, eu vou continuar a sequência. Pelo que nós percebemos, vai ser quem? A letra G. Tá aqui, ó. Então, a resposta é a letra D. Mas se você acompanhar comigo ali, ó, vou pegar até outra cor, pegar o verde aqui, ó. É o A, o B, o D, ó, o G. Aí, a nonagésima terceira é justamente essa letra aqui, ó, o G, e finaliza. Beleza? Muito bem, uma questãozinha de lógica, que é muito comum. Toda vez que ele te der uma sequência, né, ele começa uma sequência e aí ele pede um valor lá na frente, é sempre dessa forma. Você pega o padrão, vê, essa sequência, o que repete, de quando em quando o que repete, pega esse valor final e divide pelo que repete. Sempre vai dar certo. Beleza? Então, resolvemos a questão de número 5. Vamos para a próxima. Vamos lá. Uma questãozinha também de lógica. Quando ele fala aqui valor lógico, ele quer que você diga se é verdadeiro ou falso. Já guarda essa informação mesmo, que você nunca tem estudado raciocínio lógico. Então, você precisa fazer o curso passo a passo para poder entender o que eu vou discutir aqui. Dentre as alternativas abaixo e considerando o valor lógico das proposições, tá? Proposição aí, pensa como sendo frases, pensa como sendo frases, que pode ser da língua portuguesa ou da matemática, como foi o caso. A única falsa é. Então, ele quer saber a que é falsa, tá? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos o conectivo ou, vou frisar ele aqui, ó, e vou recordar o seguinte. O seu símbolo é o Vzinho, tá aqui, ó. Então, primeiro ele fala o seguinte. 3 mais 4 é 7. Isso está correto? Está correto. 25% de 60 é 18. Isso está correto? Está falso. Não é isso? Está falso. Essa informação está falsa. Então, pela tabela verdade do ou, pela tabela verdade do ou, V com F dá o quê? Verdadeiro. Então, o item A está correto, beleza? Ele quer a falsa. Olha a letra B. Nós estamos utilizando agora o conectivo E, cujo símbolo é o triângulo, sem fechar embaixo. Então, vamos lá. 4 mais 4 é 8. Essa primeira parte está correta. 3 mais 5 é 7. Essa segunda parte está falso. Então, pela tabela verdade do E, V com F dá o quê? Falso. Falso. Então, quem já conhece as tabelas sabe disso. Então, a resposta correta é a letra B. O item está falso. Mas nós vamos terminar os outros. Agora, ele está usando a condicional. O se e então. O seu símbolo, todo mundo sabe que é a setinha. Com um sentido. 2 mais 3 é igual a 4. Então, isso aqui está falso. 1 mais 4 é igual a 3. Isso aqui também está falso. Pela tabela verdade do se e então. F com F dá o quê? Verdadeiro. Correto? E, por último, agora ele está usando o conectivo se e somente se. Cujo símbolo é a setinha com dois sentidos. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira parte aqui. 1 mais 4 é igual a 4. Isso está falso. A outra parte. 2 mais 3 é igual a 6. Também está falso. Pela tabela verdade do se e somente se. F com F é verdadeiro. Correto? Então, uma questão básica que eles misturaram a matemática com a lógica e o aluno tinha que ter domínio dos conectivos e das tabelas verdade. Beleza? Muito bem. Mas é uma questão de boa. Depois que você pega a manha, você vai concordar que a questão 6 trata de uma questão simples. E aí você não pode errar a parte da matemática. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos agora para a questão de número 7. A questão, eu vou utilizar, vou até pôr aqui. O que nós vamos utilizar aqui é a parte de diagramas que você estuda dentro da teoria dos conjuntos. Só que eu vou usar isso aqui agora na lógica para facilitar a nossa vida. Então, ele fala assim, todo mafágrafo é um guilherdo e todo guilherdo é um rosmedo. Desse modo, é correto afirmar que eu vou fazer primeiro assim, um círculo representando mafágrafo. Mafágrafo. Vou abreviar. Ele fala aqui, ó, todo mafágrafo é guilherdo. Todo. Então, eu vou pegar esse primeiro círculo e colocar ele dentro de outro representando guilherdo. Certo? E ele fala aqui, todo guilherdo, todo guilherdo é um rosmedo. Então, eu vou pegar esse círculo e vou colocar dentro de outro que vai ser rosmedo. Certo? Posso pensar dessa forma? Nesse problema eu vou poder pensar. Agora, tem casos que você vai fazer separado, mas aí você precisa conhecer o conteúdo. Mas vamos lá. Só para você entender melhor. Tem aluno que resolve e nem faz conjunto. Porque dá para fazer sem fazer conjunto também. Depois, o aluno que pega mais a manha, então ele faz sem, ele olha as alternativas e já mata a questão. Talvez seja o seu caso. Ele está falando o seguinte, que existe mafágrafo que não é rosmedo. Aí, o que acontece? Todo mafágrafo, vou representar para um homenzinho, todo mundo que pertence a esse primeiro conjunto aqui, mafágrafo, veja que todo esse conjunto está dentro de rosmedo. Todo ele. Então, você concorda que todo mundo que está aqui dentro de mafágrafo é rosmedo. E ele fala assim, existe mafágrafo que não é rosmedo. Então, o item está falso, porque todo mundo é. Aí, ele fala assim, todo guilherdo é mafágrafo. Aí, olha esse cara aqui. Esse cara que eu estou pegando aqui, que você está acompanhando agora, ele é um cara que é guilherdo. E ele não é mafágrafo. Está vendo? Eu coloquei ele do lado de fora. Então, quando ele fala que todo guilherdo é mafágrafo, então, o item está errado. Nenhum rosmedo é mafágrafo. Então, por exemplo, esse rosmedo aqui que eu estou pegando, ele não é mafágrafo. Mas daí, você falar que nenhum, porque quando eu pego esse cara aqui, ele é mafágrafo, ele é rosmedo também. Entendeu? Então, o item está falso. Agora, o último, que é o correto, já voltei a marcar aqui. Alguns guilherdos podem ser mafágrafos. Pode. Por exemplo, se eu pegar esse guilherdo aqui, ou esse aqui, que já estava aqui, esse aqui, eles não serão mafágrafos. Mas, se eu pegar esse guilherdo aqui, esse que já está aqui dentro, esse aqui, eles são guilherdos e são também mafágrafos. Então, quando ele fala alguns, então está correto. Beleza? Então, veja, uma questão que, para quem está começando agora, usar os círculos, os diagramas, é bem-vindo. Para quem já domina um pouco mais, ele nem usa mais isso, ele faz mais direto. Beleza? Então, essa foi a nossa questão de número 7. Vamos fazer a questão de número 8. Bora lá. Estamos agora na questão número 8, também de raciocínio lógico, que vai dizer o seguinte. Se o valor lógico, então, para quem nunca estudou raciocínio lógico, já sabe que o valor lógico é V ou F. Se o valor lógico de uma proposição é falso, ele está afirmando que é falso, e o valor lógico de outra proposição é verdade, então, o valor lógico da condicional entre eles, nessa ordem é, a condicional, então, você sabe que é o se e então. Então, vamos lá. O que ele fala? Aí, se você domina a tabela, fechou, você faz essa questão aqui de olhos fechados. Para quem já sabe aí, sabe disso. Para quem nunca viu, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Então, por exemplo, ele fala assim, que se o valor lógico da primeira é falso, então, vou pôr aqui assim, falso, aí, então, que é a condicional, e o valor lógico da outra é verdadeiro, e aí, pela tabela verdade do se e então, F com V, todo mundo sabe que é verdadeiro. Então, resposta correta, letra A. Então, veja que essa questão aqui, o aluno tinha que lembrar, o domínio da tabela verdade, da condicional. Pronto, ele já matava a questão, um ponto aí simples de ganhar. Beleza? Vamos à próxima questão, que diz o seguinte, de acordo com o raciocínio lógico, matemático, a frase, o Brasil não foi campeão, ou o presidente foi ao comício, é equivalente. Então, é uma questão que trabalha equivalência. Olhando para a nossa frase, nós temos aqui o conectivo ou, nós temos a proposição simples inicial aqui, o Brasil não foi campeão, eu vou chamar aqui de proposição P, e a outra parte, o presidente foi ao comício, é a segunda proposição simples, que eu vou chamar ela pela letra Q de queijo. Quando eu pego toda essa frase e converto ela para a linguagem simbólica, ela vai ficar assim, vou colocar aqui embaixo, P ou Q, E, correto? E aí ele fala que é equivalente a. Nesse caso, para você guardar aí, a linguagem, toda vez que ele fala equivalência, lembrando que na lógica não tem igualdade, a gente vai usar esses três tracinhos, que a sua escrita correta é assim, logicamente, vou pôr assim, logicamente equivalente, certo? Equivalente, só para você guardar mais essa informação, e aí nós temos algumas regras, e a regra que foi aplicada aqui, de equivalência do ou, foi a seguinte, primeira coisa que eu quero que você guarde, olha essa dica que massa, guarde isso, toda vez que você trabalhar a equivalência do E ou do OU, nas alternativas, você sempre vai buscar o SE e ENTÃO, você vai deixar de usar o OU, e vai buscar o SE e ENTÃO, repito, toda vez que você fizer uma questão que usa equivalência do E, ou a equivalência do OU, você na hora precisa lembrar, eu preciso usar sempre o SE e ENTÃO, então, quando eu olho as alternativas, só temos o caso da letra C, que é SE ENTÃO, os outros não são, então, com certeza, a resposta final já é a letra C, mas, eu vou colocar a regra, entendeu? Então, é uma dica que pode acontecer na sua prova, se acontecer, aí você já marca, aí você fala assim, ah, professor, e se tiver dois? Não tem problema, você já consegue eliminar duas alternativas, e aí você precisa lembrar da regra que eu vou colocar aqui, a regra mais usada, você vai negar a primeira parte, vou negar aqui o P, aí, SE e ENTÃO, e mantém a segunda parte, então, para quem já conhece raciocínio lógico, essa linguagem que eu estou colocando aqui, é uma linguagem mais comum, então, para quem nunca viu, fique tranquilo, que você vai ver, e vai ter tudo isso aqui na ponta da língua também, o que acontece, P ou Q é equivalente a, se não P, então Q, ou seja, esse tiozinho que eu coloquei aqui, na frente, representa a negação, então, nós temos que negar, essa primeira parte, e aí, o que acontece, olha que interessante, a frase no início, ela está assim, o Brasil não foi campeão, já tem o não antes do verbo, para você negar, você vai tirar o não, você vai cortar esse não aqui, então a frase vai ficar, o Brasil foi campeão, aí quando eu olho a letra C, o Brasil foi campeão, beleza, aí, a segunda parte, que é o que, ficou igual, olha a frase inicial, o presidente foi ao comício, olha aqui na letra C, o presidente foi ao comício, então ele manteve, e utilizou a condicional, aqui, se, e então, então de fato, é a letra C, beleza, tá, essas regras, você tem algumas regras, para poder guardar, é importante você fazer, tipo, um mapa mental, algum esqueminha, porque, cai, você está vendo aí, que metade da sua prova, é raciocínio lógico, então você precisa ter domínio, disso aqui, beleza, bom gente, no mais, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu.